Fala aí pessoal, beleza? M2Games de volta com mais um vídeo de Corde Mobile E novamente voltando a falar sobre o servidor de testes, atualização da temporada 13 Eu fiz um vídeo um pouco mais cedo, mostrando a camuflagem diamante da MP7 ou a QXR E muitas pessoas ficaram com dúvidas de como conseguir pegar a camuflagem diamante Então nesse vídeo eu vou estar explicando tudo para vocês passo a passo E também um pulo do gato, famoso macete, para conseguir pegar a diamante bem mais rápido, tá bom? Lembrando, está previsto para chegar a camuflagem diamante na temporada 13, tá bom? Vamos aguardar aí e espero também que continue assim e que esse macete funcione também na próxima temporada É o seguinte pessoal, primeiro de tudo, para conseguir pegar a camuflagem diamante Vai ser necessário pegar a gold, por exemplo aqui, tá? Peguei a gold na MP7 ou QXR, tá bom? Vamos vir aqui no armeiro em camuflagem Primeiro de tudo, para liberar a diamante é necessário pegar a gold Aí você vai fazer a missão, ou seja, vão fazer a missão da gold Headshot, matar no hipfire Quantidade de kills, eliminar sem acessório, enfim Fazer as missões da gold comum, belezinha? Depois que vocês realizarem a missão da gold, vocês vão poder pegar a diamante Vão liberar a diamante E como funciona a diamante, é o seguinte Deixa eu pegar uma arma aqui, não tem diamante Deixa eu botar para vocês, ó A diamante é o seguinte pessoal, para conseguir pegar a diamante São necessários 10 kills, beleza? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 Acima de 10 kills, beleza? E isso a cada partida Não é cumulativo Ai, M2 Games eu fiz 20 kills, eu vou ganhar 2 pontos aqui? Não Fez 10 kills ou mais, conta como 1 ponto Então, exemplo, você entrou aqui na partida para pegar a diamante na type, beleza? Você eliminou 11 players Aí acabou a partida, você vai ganhar 1 ponto, tá bom? Ah, M2 fiz 30 kills, vai ganhar mais 1 ponto E assim vai, beleza? Não é cumulativo Então, são 10 players ou mais, 10 kills ou mais A cada partida Isso 150 vezes, tá bom? Você vai entrar na partida, vai fazer 10 kills ou mais Vai contar 1 ponto, tá bom? Não acumula Outra dica que eu não sabia Foi até um amigo que me contou Tá, o dono dessa conta aqui Ele falou que Você entrou na partida Fez as 10 kills Se você quitar, já conta Beleza? Entrou Eliminou 10 Saiu Já contou 1 ponto Então, isso agiliza muito mais Esse que é o macete ou pulo do gato Tá bom? Entrou lá na partida Já tá com a gold Vai fazer a diamante Fez 10 kills e Pirulitou Pega um mapa pequenininho Mapa curto Elimina 10 players Quita e Tchoy Ben Eu sei que muitas pessoas vão questionar Caramba, M2 Vai ser muito rápido Muito fácil Mas, tá assim Então, deixa rolar Beleza? Ah, M2 Eu tenho que pegar a damasco Eu tenho que pegar a platina Não Liberou a gold De qualquer arma Já tem acesso A diamante Tá bom? Ah, M2 Se eu liberar a gold em todas Você vai pegar a platina E a damasco Liberou a gold na classe Libera a platina Aí liberou todas as gold Vai pegar a damasco Tá? E isso vai ser consequência Mas, caso você tenha uma arma Que você goste mais Ou você não tenha ainda A damasco Por exemplo Eu só gosto de usar a K47 No Battle Royale Eu não peguei a damasco ainda Nas classes Eu gosto mais de usar a K47 Então Eu vou somente pegar A diamante na K47 Eu posso fazer isso Eu curto mais essa arma Eu curto 5 armas no game só Só jogo com 5 armas Você pode pegar a diamante Em 5 armas Não tem problema algum Precisa se esforçar Pra pegar a gold Em todas as armas Pra liberar depois a platina A damasco Depois a diamante Não Pegou a gold Faz a missão Da diamante Beleza? Então esse é o pulo do gato Fez 10 kills Sai da partida Já contou 1 Próxima partida Fez mais 10 kills Quitou Contou 2 Assim vai 150 vezes Beleza? Só repetir esse processo De eliminar 10 Sai 150 vezes E Não tem como acumular Ah eu fiz 30 Fiz 40 Vai contar 4 Negativo Belezinha? Vai estar na partida Fez 10 Tchau Nem sabia disso Eu estava fazendo da Peacekeeper Eu estava jogando a partida inteira Eu estava jogando a partida inteira Eu sofri Para pegar Quase consegui pegar na Peacekeeper Eu atualizei o jogo Outra coisa Outra observação Quem atualizou O servidor de testes A M2 Como é que você tem diamante aí? É porque essa conta aqui do meu amigo Ele não atualizou a conta Beleza? Quem atualizou o jogo Quem atualizou o jogo Quem baixou o novo APK A camuflação de diamante Foi removida Essa aqui Esse aqui é o APK antigo Belezinha? Então continuou Jóia? Então esse é o pulo do gato Seu macete São as dicas para conseguir pegar diamante Bom É um processo demorado Não é difícil É demorado Mas que esse macetezinho De você eliminar 10 Que está na partida Melzinho na chupeta Tá bom? Lembrando Tem que liberar primeiro o gold Se não liberar o gold Primeiro Não consegue pegar diamante Tá bom? Então espero que agora Vocês tenham entendido No vídeo anterior Eu vi que muitas pessoas Ficaram com dúvidas De como pegar diamante Mas agora Acredito que vocês Conseguiram entender Tá bom? Primeiro libera gold Primeiro processo Faz As challengers As missões da gold Libera gold Vai para diamante Diamante 10 kills Ou mais Caso vocês queiram jogar a partida Pode jogar Mas é somente 10 kills E não acumula Não 20 30 Ah me dou Vai contar 3 Não Fez 10 kills Sai fora da partida Já vai contar uma Tá bom? Belezinha? Então isso é pulo do gato Espero que continue Quando lançar a versão global Talvez eles corrijam isso Você tenha que jogar a partida inteira Beleza? Ou também mudem Bota em cumulativo Não sei como é que vai ser Mas no beta teste Tá sim Tá bom? Então fique com Deus Forte abraço E curtir o vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Até a próxima E fui Falou Muito obrigado